Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Está havendo uma consulta pública sobre o voto impresso e a mídia não diz nada. Uma consulta pública. Vou mostrar a página para vocês. Está aqui, gente, a página do próprio governo, tá? Aqui, consulta pública, o número da consulta, tudo bonitinho. No momento, olha só, quem está ganhando é o sim, mas veja o que está acontecendo. Isso aqui era para estar estourando de número de pessoas dizendo sim. O que é que está acontecendo? A mídia não fala absolutamente nada, gente. O link desta página, permitindo, vai estar aqui em cima no card, vai estar na descrição deste vídeo e no meu comentário inicial. Entre lá e diga sim, você que é um patriota. Agora, se você também pensa diferente, sai com você, né? É só clicar em não. Mas, enfim, é só você botar um e-mail. Quando você clica em sim, aí pede que você coloque um e-mail. Aí você recebe o e-mail. Vou mostrar para vocês o que eu recebi. Esse é o e-mail que eu recebi, tá aí, ó, da ex-cidadania, né? Senado Federal. Ele confirmando tudo bonitinho, aí você pode dar o seu sim lá e contribuir para essa consulta pública sobre a questão do voto impresso. Tá aí, gente, ó, diante dos nossos olhos. Mas a mídia não fala, isso não interessa para eles. Não interessa para eles. Então, o link, tá? Como eu falei, vai aparecer. Se possível, vai aparecer aqui. Eu acho que vai possível, vai aparecer aqui, exatamente aqui. No meu comentário, na descrição desse vídeo, meu comentário inicial. Participe. Vamos participar. Vamos fazer dessas eleições de 2018, né? Um divisor de águas, realmente, tá? Tem que haver. Não tem como, gente. Não tem como. Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse quem não é por mim é contra mim, ponto final. Não estou dizendo que a direita, o Bolsonaro, né? Sejam Jesus. Não, nada disso. Nada disso absurdo, não. Além do que, todos somos falhos, mas só tem direita e esquerda. Centrão, para mim, não existe. Apesar dele estar ali na prática, para mim, não existe, tá? Para mim, eu voto num lado ou eu voto no outro. E na esquerda, eu não vou votar, porque a esquerda, hoje em dia, é sinônimo, né? De comunismo. De democracia estatal. A carta da democracia, eles esqueceram de acrescentar. Nossa democracia é estatal. O Estado é quem manda. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. E participe dessa consulta pública. Deus te abençoe. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Nas marcas da tempestade, da que os salvas voam a nós.